Como foi esse pulo daí? Da poetisa, do bate-papo da UOL, do blog, pra roteirista. Como é que você vira um roteirista? Assim, como é que você entra nesse trabalho? Não, eu entrei do nada. Entrei por causa do idiota do Danilo Gentili, que acredita nas pessoas, né? Sempre esse Danilo Gentili. Sempre o Danilo Gentili, isso não tenha dúvida. Isso é foda, né? Eu era uma fudida, fudida, hippie, ridiculamente hippie, que ela é ótima, adoro virar hippie de vez em quando, que o pessoal não percebe que eu fali, né? Eu fingo que eu só virei hippie. Me perdi na personagem. É, exatamente. Agora, Danilo, puta merda. Danilo me... Eu já falei uma vez, né? Que o Danilo me conheceu no show, né? Com o Maurício Meirelles, que primeiro foi o primeiro filho da puta que entrou na minha vida, foi o Maurício Meirelles, que imediatamente, depois que viu o meu show, quis meus textos, porque ia mandar pro Danilo Gentili. Foi assim que aconteceu, né? É aí que o Maurício mandou o meu texto pro Danilo, e aí o Danilo me assistiu no show que eu fiz, que era o show que ele fazia parte, que era a Divina Comédia. Aí ele lá no palco, ele falou pra mim, você é boa, hein? Você é boa, né? Aquela vozinha que ele tinha. E aí, e depois ele foi lá no... E depois ele falou, eu tô cansado. Eu tô cansado. Aí, quando ele foi fazer um negócio com o Mion lá, ele foi... Chegou pra mim lá no Morro de Salto Alto, que eu fazia... Eita! Foi comigo lá no Morro de Salto Alto, que era o show que eu fazia, apareceu lá do nada pra dizer, vão te chamar. Vão te chamar, viu? Eu falei, vamos chamar. E isso assim, eu não... Você tava pronta? Eu fui pra um show do Danilo, eu abri um show do Danilo em São Caetano do Sul, em 2009, foi tudo que eu fiz. Outra coisa que vocês têm em comum, não é isso? É. Nossa, muitas coisas na história de vocês cruzam. E pronto, foi isso. Eu encontrei o Danilo Gentili na Divina Comédia, encontrei o Danilo Gentili no... E abri o show do Danilo Gentili uma vez, em São Caetano. Só. Meses depois, Danilo Gentili, do nada, aparece no meu show, que eu tô fazendo, lá no Beverly, e fala, vão te chamar da Record, viu? Eu falei, como assim vão me chamar da Record? Mano, sem brincadeira, eu não falo isso, mas eu já voltei do Beverly, que é o Beverly Hills, é um bar que fica em Moema, de comédia, o primeiro, né, de São Paulo. Eu já voltei a pé pra Liberdade, porque eu não tinha o dinheiro do táxi pra voltar. Eu era muito fodida quando eu comecei na comédia, muito. E aí o Danilo apareceu e falou nesse show pra mim, vão te chamar, viu? Eu falei, do quê? Eu falei, da Record, porque o meu homem me chamou pra fazer o programa lá, e eu montei a equipe pra ele, eu falei. E eu falei, só vou com a minha equipe, não sei o quê, e aí combinou. E aí o Mion me ligou. Foi o meu primeiro trabalho de roteirista. Foi o meu primeiro trabalho de roteirista. De repente, a mãe solteira, fodida, morando no Glicério, onde eu moro até hoje, que também, tipo, foda-se, vou continuar morando lá. Eu moro bem mal, gente, sabe? Mas eu moro porque... Uma Vivi bem bem. Não, eu quero ir embora do país, sabe? Eu queria morar no mundo, e eu quero fazer isso ainda nessa vida, né? Só tenho... Então, eu economizo, eu vivo... Eu não tenho luxo. Eu não tenho luxo nenhum. Não tenho mais nem carro, né? Ando de Uber, tenho uma Kombi. Vivo num apartamento de um dormitório, com meus dois filhos, também ensino pra eles que a vida é assim, pronto, foda-se. Entendeu? A gente faz nossas divisórias ali, foda-se. Porque eu não gosto, não gosto. É caro pra manter, sou preguiçosa pra caralho, maconheira, né? Mas...